Olá pessoal! Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí do The Medium. Vamos lá então. Continuar aqui, pular no buraco. O que foi isso? Está tudo caindo. Tudo podre. Não tem nada. Este quarto... se sente... frio. Memórias de... desculpa. Desculpa. Ok. Tem energia aqui. Tem as borboletas aqui. Tem a energia ali. Tem que colocar alguma coisa aqui, senão... não sei. Tem um cheio de coisa aqui, olha. Borboletas. Será que é isso? O que é? O que é? Sai o corpo aqui para explorar melhor. Deixa eu usar isso aqui para ver se tem alguma coisa. Opa! Parece que está caindo. Parece que estou indo para uma outra morte. Tem um lugar ali que está quebrando. Uma prescrição antiga. Eu conheço essas drogas. Tudo bem. Tchau. wurfuaana... Quarenta e um na idade, de tarde de nascimento. Receita. Pipofenzina Com depressão Histeria Insônia E subnutrição Tratamento e administração Administrado com eletroshoque Vai, aceita em serviço Ah tá, tá maluco É uma choque Vou dar uma olhada ali O que é isso aqui? Usa ele para pontos de lembrança Tem que reconstruir aqui os pontos de lembrança Ok O que é isso? Ah, Sunflower Weary of time For my favorite nurse Oh, Mr. Tarkovsky You shouldn't have Please It's the least I can do For all the good work you do around here Huh An actual happy memory So there's more to this place than just doom and gloom Hum Um lugar quebrando aqui Para frente Beleza Puxando 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 É isso A criança desenhou aqui uma enfermeira triste Uma espiana ruim Uma machucada Alguma coisa assim do tipo Posso interagir com objetos? Tá Aqui onde eu vim Pra onde vai estar virado Cheio de troço doido Aqui onde peguei o negócio Tem ossos aqui Isso mesmo? Olha lá que porra é essa Como se fosse uma coisa viva Parece uma coisa viva Aqui tem aqui Tá Vou encontrar uma coisa aqui Tem que ir agora? Não sei Posso absorver essa energia Tem que ir agora? Não Tem coisa pra cá Tá Eu não posso botar nada aqui Tem que fazer alguma coisa aqui Com isso Vai ter a energia melhor Não sei Provavelmente Provavelmente Ah Sunflower Weary of time Oh Mister Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Dá pra subir por ali Pro visto Vamos ver se vai dar pra subir por ali Ele abriu um ponto ali Não dá pra subir Foi onde eu desci Não dá pra subir por ali Não dá pra subir por ali Tem coisa aqui na pia Eita Lê Caralho Eu só Lê Você deve estar perguntando Escrevi uma carta, ao invés de falar diretamente. Tem aqui um motivo que seja muito simples. Escrevo porque sou um covarde, porque não pode me fazer apoiar se nos dizer que gostaria, que deveria. Porque simples ideia de pisar no coração de alguém tão delicado, tão frágil e mais do que conseguir aguentar. Minha querida, meu senhor, este é o último mês que me fizeram muito feliz. Senti que você está aqui comigo, senti nossas amizades crescer. Mas isso é tudo que podemos ter, amizade, proximidade pura e bela. E nunca mais do que isso, por favor, peço a entenda que esteja tão perto de me expor. Tanto que alguém nunca foi fácil para mim. A vida, suas dificuldades me deixaram diferente. Parte de mim que você nunca nem entenderia foram quebradas. Você merece alguém que tome, que a tome nos braços e que compartilhe das alegrias e tristezas da vida. Ah, como eu gostaria de ser essa pessoa, mas eu não sou, não tenho palavras para expressar minha tristeza. Porque eu sei que, no fundo, isto marca o fim da nossa amizade. Por favor, me perdoe. Sempre, sempre seu amigo. RT Remédio. Remédio. Idiota. O velho velho. Por que ele queria mais importar que os outros? É mais do que desespero. Mais do que desespero. Esta carta, esta carta, destruiu sua espíritu. Interessante, a carta ali, era de uma pessoa que ela gostava do visto. E a pessoa praticamente deixou-a de lado. Então, deixa eu ver aqui. Bom, é isso. E o que mais que a gente pode fazer aqui? Terceiro, quarto aqui. O que tem aqui? Nada. Meio que perdido, né? Preciso de energia. Agora, não sei onde eu vou pegar essa energia, não. Será que aqui fora, naquela parede estranha? Tem nada pra abrir isso aqui. Acho que dá pra passar por aqui, né? Provavelmente. Tem uma coisa aqui na parede rabiscada. Não dá pra passar aqui pelo canto. Trâneo. Bom, perdido. Será que dá pra mexer em alguma coisa aqui agora? Se eu tirar a energia do estaco aqui de alguma forma. Tá, não tem como eu passar aqui. No momento eu perdi. Perdi, não sei o que eu faço. Tá. Esse aqui não tem o que fazer. Tem uma carta aqui. Não consigo mexer. Outra ali. O que eu tenho que fazer aqui, gente? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu acho que eu consigo ir com um espírito ali fora, né? Será que seja isso? Aparentemente, seja isso. Posso ir com um espírito aqui? Acho que seja isso sim. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu não posso perder muito tempo. Eu não sei porque eu tô aqui. Eu não sei. 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 Vamos de novo. Vamos lá. O que é isso? Alguém se matou aqui. Essa coisa não é uma razão, é uma maldade, uma maldade, uma maldade, uma maldade, uma maldade, uma maldade. O que é isso aqui? Uma planta, a planta faz parte de uma energia. Será que tem como juntar essas duas coisas? Olha só que eu não entendo isso aqui. Provavelmente vai dar uma merda aqui. O quarto aqui é meio estranho. O que é que temos aqui? Um vidro aqui? Você... Eu sei que você está lá. Eu gostaria que eu tenha o poder... ... para tirar você. ... para tirar você. Você não merece existir. Você não é nada. Você não é nada. Houve momentos em que eu pensei para terminar tudo. Mas eu estava muito medo que uma parte de mim iria continuar, ... para tirar você. ... para o outro lado. ... para o outro lado. É. Parece que tinha alguma coisa possuída no cara, né? Alguma coisa dentro dele. Ruim. Poderia ser um assassino em série ou alguma coisa do tipo. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Tem um negócio de energia aqui, mas eu não consegui... Eu não consigo pegar aquilo ali de alguma forma. Eu não sei. Tem uma porta ali... E é isso, né? Entendi. Tem que rasgar e voltar o negócio lá atrás. Acho que dá para pegar isso aqui. A luz de uma memória é muito forte para defiar esse lugar. Tá. Aparentemente, eu vou ter que colocar isso aqui, né? Você quer que eu lê você outra, querida? Ah, olha essa maldita! Não se preocupe, eu vou te limpar em não tempo. Eu estou aqui para você, meu amor. Esse cara... Tarkovsky. Ele acabou sendo nosso paciente? Não é? 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 É não é? É uma escada cheia de coisa. Tá... Aqui a gente já viu o que tinha que fazer. Agora é só voltar, né? Por que a câmera está virando para lá? Vou botar a planta aqui A energia está fluindo Interessante Separou a planta dali E deu ruim Bom É isso ai pessoal Até o próximo vídeo, valeu Fui!